Fala pessoal, estamos aqui para mais uma pesca magnética, tá eu, Camila e o Zé ali Estamos aqui na cidade de Rio Claro, hoje vamos fazer uma pesca nessa ponte que nós já tinha feito outro dia E é isso aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, curte, compartilha e comenta que você vai me ajudar bastante E bora para o vídeo E aí pessoal, ainda estou desembolando minha corda, a Camila já começou aqui, ó Vou pegar os pregos, dá para ela reformar a ponte, tirei sem luva, você não pegou minha luva não, né? Aí pessoal, eu estou desembramando a corda ali com a nega aí, botando para atorar Ah, nega estou sem luva, você tira aí Aí, ó, os ferros saindo Tá bom, treino Olha lá pessoal, o Zé O Zé, eu ainda estou aqui, ó, na corda aqui, desembramando A nega pegou, o Zé pegou, a nega pegou os dois ali Pegou o Maia aí? Não, né? Agora o Zé pegou o Maia aqui, ó Ah, aqueles ferrão, né? Olha aí pessoal Só eu mesmo que ainda nada Mesma coisa É isso aí, Zé Prometendo, eu ainda não desenrolei minha corda ainda Olha lá pessoal, o Zé O Zé, eu ainda estou aqui, ó, na corda aqui, desembramando A nega pegou, o Zé pegou, a nega pegou os dois ali Pegou o Maia aí? Não, né? Agora o Zé pegou o Maia aqui, ó Mesmo com a camisa Ah, aqueles ferrão, né? Olha aí pessoal Só eu mesmo que ainda nada Mesma coisa É isso aí, Zé Prometendo, eu ainda não desenrolei minha corda ainda Olha aí pessoal, a nega Ah, e do mesmo aí Essas lanças aí deve ser alguma coisa de cerca, alguma coisa Aí pessoal, a nega está E eu ali, desembroiando a corda ainda O Zé e a nega só estão chegando no leio E aí pessoal A nega toda hora tirando a serrinha Parece uma lancinha, não é? Não, né? Acho que não É isso aí Ajeitando a luva aqui pessoal Para começar a jogar também Até agora eu não joguei meu imã na água ainda Só usei a Camila tirando os trens aí Ali ó pessoal, tem meio que um lixão ali ó A turma joga as lixaradas aqui O Zé falou que a turma que passa da prefeitura Passa direto limpando com os caminhão e tal Mas não vence não O pessoal descarta aqui ó As mundiça tudo pra cá Aí chove muita coisa Esses lixos devem descer pro rio, né? Quando chove por ali É isso aí Ali tem coisa grande ali viu pessoal É uma serrinha e uma abraçadeira de poste parece Aí pessoal Começamos O Zé tem coisa grande ali naquela reta hein Eu soltei Eu peguei um negócio ali que bem na corredeira ele soltou Parecendo aquele Aquela peça que eu achei que era uma anilha, sabe? Mas não é uma anilha aquilo Parecendo dela Na hora que ergueu soltou A corredeira soltou ela E tem bastante coisa grudando ali Aí pessoal Pegamos alguma coisa aqui O Zé pegou uma chapinha também Olha tá parecendo que é um bagulho daqui ó Não é? Na hora que eu olhei assim eu pensei que era uma Tipo aquele alicatinho Que tinha vindo de semana naquele vez O que era aquele alicatinho final de forma? Então Teve uma pessoa que comentou lá Que era um Alicatinho de jampiar De alguma coisa Uma pessoa comentou lá Mas eu mesma coisei e não vi O modo de usar ele assim É só se aquele de jampiar Cabo de rede Então Não Não é viu Não 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 que Tem aquele que Que seja um pijot 45 Né o jumper É Então Mas não é viu Zé Não é daquele porque É Aí pessoal Oxi Aí Zé Vem até uma cobra Essa aqui deve ser Alguma mangueira de carro Com rosca de metal É Eu acho né Sei lá Aí pessoal Tá indo até borracha O que que vocês acham? Daqui a pouco Nós tiramos o carro Daqui de dentro Aí pessoal O Zé Pegando os trens Na argolinha Pegou uns pardos de preguinho Também Tá até desmanchando já Aqui Depois nós Juntos esses trens Tudo Peguei alguma coisa pesada Ah Um guide É pesado mesmo Poxi Desengancha Poxi Desenganchou Aí é pesado É pesado mesmo Pessoal Um guide É pessoal Pegamos alguma coisa Dá pra ver um Desenganchou Um parafuso Um parafuso Parafuso mesmo Pedaço de ferro Vamos ali ajudar a negra Que ia dizer Olha que catou um Um avião ali Avião Avião Que que é que você pegou aí Se eu soubesse Se eu soubesse Falar Opa Grudou lá na frente já É Tem umas coisas Que grudam Olha Deu um grude bem Tá grudando Tem umas coisas Passei Passei por ele Aí pessoal Aí um cravo Não Mas lá não era o cravo Cravo com ferrinho Grudado Aí pessoal Esse cravinho Legal Top Tá vindo alguma coisa É Daquele ferro Lá É que eu tô gravando Aí pessoal Mais um daqueles É Aí Fazer uma cerca Com esses bichos Aí Hã? Pegou umas Pé Entorcido Vê Alguma coisinha Um passar dentro do outro Olha que um prego Pé 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 Aí pessoal Camila pegou aqui um Brocante Passante Sei lá como chama isso Aí Tá saindo É Pegou outra É o cravo Né Esses cravos aqui O certo Ela não é guardar Também Achar os outros lá É Segura Vem aí pessoal O cravinho tá bem Vem cadê o outro Aqui Uns tem a ponta mais fina Outros mais quadrada Vem aí pessoal Pegamos alguma coisa Aqui Aqui eu vi Uma argola Uma argola Né Seu bracelete Alguma coisa Como que chama isso Aí pessoal Pegamos alguma coisa Outro ferro Daquele Ó a cobra É o ferro Esse aqui é maior Olha hein Aí vê só Que encaiada Só pegamos alguma coisa Aí Você olha o formato Assim Você até assusta Quando você vê Saindo da água Tá achando Que é um trem Mas não é Olha Zé Hã? Parece É nada Peça de carro Certeza Aí pessoal 38 ou 32 Isso aí 38 38 Ou é o que 500 Uma 500 Meio quilo Parece né Na hora que você Tira da água Porque na hora Que ela mostra Na água Até assusta Tá pessoal Pegamos alguma coisa Não sei se vou conseguir Trazer Ah é Eu acho que é o mesmo ferro Lá Ué Esses ferros aqui Eu acho que fazia parte Dessa armação da ponte Não fazia Zé? Será? Esses ferros que nós está pegando Será que fazia parte Dessa grade de proteção? Não Não Porque tem muito Isso aqui Olha Mais um Mais um Pra coleção Fico deixando aqui Ele só atrapalha você Né nego Tem que deixar a corda assim Pra frente deles Pra se Pra se jogar Não puxar pra dentro Não Pode deixar aí mesmo Zé Não É pessoal Pegamos alguma coisa Uma pá Escapou Uma pá Zé Paz com o som Sabe? Na hora que ela pegou A onda Ela escapou Vamos ver se eu consigo Pegar ela Ela foi Pelo menos pra aquela reta Uma corredeira ali Chega debaixo d'água Ela foi umas curvonas Ganchou em alguma coisa Ah não pegou Pegou em alguma coisa ali Nada Nada Aí pessoal Tá vindo alguma coisa Uma colherzinha Colherzinha Um grampo de cabelo Um grampo de cabelo É pessoal Pegamos alguma coisa aqui Olha Moto É Pedaço de quadro de motos É Aí Pra ver Nada Aí Pessoal Os B Vai Caindo Tanto se Mandar corda Essas Nojeiras O que vocês acham Desses Trentes Vou jogar No cantinho Ali Isso aqui A gente Deixa Produzido em Manaus Produzido em Manaus Mas não dá pra ver Nada mais Concreto Deixando esse canto aqui Isso aí Pessoal A pá que eu tinha pegado Aquela hora Agora ela veio Agora ela veio Ela tinha voltado Para a água Agora Não escapou De mim Não É Isso aí Pessoal Já se inscreve no canal Aí Deixa seu like Ajuda a gente Aí Acesse Se não se inscreve Pô Ajuda Eu aí Moço Mas é isso aí Vamos que vamos Olha lá pessoal Camila pegou Um ferro Daquele lá Que a gente está tirando Bastante Eu vim ajudar O Zé A pegar alguma coisa Aqui Não conseguiu tirar Mas agora Veio uma corrente Veio uma corrente E vamos ver Se a gente Um negócio Bem pesado Aqui Vamos ver Se a gente consegue Tirar Ele está Preso Aí pessoal Latinha O asfalto Ah sim Eu fui lá na fazenda Olha lá pessoal A nega pegou Mais um ferro Caraca Aí tem Esse ferro aí Aqui dá um pega bom Mas não solta Aí pessoal Vamos ver Que trem louco é esse De moto Certeza Deve ser Deve ser Cortada Dos dois lados Que é uma borracha Borracha Que gruda Aqui Pessoal A nega pegou Ali um Ferrinho Que aparentemente É daquele trem Lá Uma combinha E tal E é isso aí Pessoal A nega pegou Alguma coisa Ali Vamos ali ver Minha corda Não vai embora Tá indo Embora Minha corda Opa Bom O que que é Esse trem aí Não sei não Ah é um É um Transformador Transformador Camila Tá pegando As peças Diferentes O negócio Que Iaca Mas é Pessoal Pessoal Que a nega Pegou Pegou Aquela arve Ali ó Quem que será Que jogou Aquela arve No rio Ali ó Ela não Dá moleza Não ó Aí Escapou Escapou Aí pessoal Pegamos Alguma coisa Tá parecendo Que é mais um cravinho Da ponte Exatamente Aí Fala que é cravo Cravo é tipo um prego Fala que nem um menino lá O que que é cravo Giovanni Cravo é um prego Que é usado pra bater Né Nas pontes de madeira E tal Hã Giovanni O que você acha Zé Aí pessoal Negra Só tá pegando Esse ferro Olha o tanto de ferro Lá Que já tem Que já tem Hã Esses ferros Tá estranho Aqui De onde que vem Esses ferros Tudo igual Olha aqui Olha aqui Que tá Ah Peguei não Pensei que eu tinha pegado Um também Não peguei não Olha o Zé Pessoal Catando Nas quincarieira Também Do que? É mesmo Ele movimenta Né É Deve ser Alguma coisa Disse Ah é Eu vou receber Aqui Faltam as coisas Que a gente pegou Aqui Pá Não sei o que Não sei o que Ferrinho Tem o Deixa eu mostrar Aqui pra vocês O pedaço Do chassi de moto Que eu deixei Ele jogado Aqui Cadê Tá aqui Já sei Que eu não vou levar Isso aí Né A gente tem Bastante ferro Ali também Vou mostrar Pra vocês Ali Acabando a bateria Da câmera Aqui Eu vou finalizar O vídeo Né Eu tenho Uma cambinha Aqui E tem Ferro Entrando Ferro Aqui Que a gente pegou Camila pegou Um monte O Zé Tem uns cravos Corrente As partes Coisinhas E é isso aí Pessoal Vamos finalizar Esse vídeo Por aqui Tem um carro Passando aqui Na ponte Tá eu O Zé Ali Tá A Camila Ali Né Tá o riozinho Aí Tá ali Coisa E vamos Vim Outras Vez Aqui Pra explorar Mais Esse rio Aqui Que tem Coisa Que grudando Ainda Beleza Então é isso aí Se você não é inscrito No canal Se inscreva No canal Deixe seu like Curte Compartilha Comenta Que você vai Ajudar Bastante A gente Beleza Forte abraço Fica com Deus E até mais Tchau